Levanta aí, vai, todo mundo com a cruz pra cima A vitória do seu pé Ele está em protestantes e pedras Jesus, Jesus Vou viver pra adorar ao Rei Jesus, Jesus, Jesus Vou viver pra adorar ao Rei Jesus Eu quero me entregar à Tua santidade Andar a cada dia na Tua vontade E ver Tua palavra dentro do meu coração Eu quero entrar em Tua presença Eu quero ver Tua glória Viver os Teus milagres e fazer história Vencer e cumprir minha missão Jesus, Jesus Vou viver pra adorar ao Rei Jesus, Jesus Jesus Vou viver pra adorar ao Rei Jesus Eu quero me entregar à Tua santidade Andar a cada dia na Tua vontade E ver Tua palavra dentro do meu coração Eu quero entrar em Tua presença Eu quero ver Tua glória Viver os Teus milagres e fazer história Vencer e cumprir minha missão Jesus, Jesus 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 Vou viver pra adorar ao Rei Jesus Jesus, Jesus Jesus Vou viver pra adorar ao Rei Jesus 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 Vou viver pra adorar ao Rei Jesus 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 Vou viver pra adorar ao Rei Jesus 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 Amém.